Música Estamos acompanhando a festa junina 2013 promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e da SEJA, que é a Comissão Especial dos Jovens Advogados da OBRS. Vou conversar agora com a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, a doutora Rosane Ramos vai nos falar da importância de eventos como este, que é exatamente para integrar os advogados e seus familiares. Tudo bem? Parabéns pela grande festa que está sendo realizada. Obrigada, é um grande prazer mais uma vez estar conversando com o Momento Jurídico. Como tu disseste, este é o momento de integração, tanto da OAB com a Caixa RS, e assim como com os advogados de todo o Estado do Rio Grande do Sul que estão prestigiando este evento. Gostaria de aproveitar para parabenizar o nosso vice-presidente, doutor Pedro Afoncim, que juntamente com as nossas colaboradoras da Caixa de Assistência e com a Comissão do Jovem Advogado, fez deste momento um sucesso. Ele que já foi presidente da Comissão Especial dos Jovens Advogados. Exatamente, e até por ter feito um brilhante trabalho junto a Seja, acabou integrando a diretoria da Caixa. Pois é, a ornamentação do galpão, que aqui é o galpão da OAB, não é? Aqui na Perimetral, na Érico Veríssimo, está maravilhosa. As mesas muito bem ornamentadas, com um tipo de hortência feitas de pipocas, que coisa mais original, doutora Rosane. É como eu disse, o mérito é das nossas colaboradoras, que são incansáveis em deixar sempre os ambientes agradáveis para os nossos colegas advogados e suas famílias. Bom, está sendo um sucesso, como sempre foi, mas cada ano é um sucesso maior. Vamos falar um pouquinho da Caixa de Assistência, que está buscando viabilizar o projeto de inclusão digital para os advogados. Exatamente, nós estamos juntamente com a Escola Superior de Advocacia e a Comissão Especial de Processo Eletrônico buscando subsídios para de forma articulada, onde a Caixa capta recursos para a aquisição de equipamentos e também para auxílio da equipe necessária à instrumentalização do advogado em todas as subsessões. A ESA entra com a capacitação dos profissionais e a comissão especial mais focada na instrumentalização para o processo eletrônico propriamente dito. Excelente. A Caixa também está ampliando as especialidades no centro de saúde para melhor servir os advogados, não é? Com os serviços de excelência. Exatamente. E além de ampliar esse serviço, hoje nós temos um consultório oftalmológico de primeiro mundo. Nós pretendemos também ampliar os dias de consultas para essa especialidade, porque atualmente o que é ofertado já está aquém da necessidade. E também temos buscado a divulgação de convênios por núcleos de especialidade. Então, quando divulgamos convênios de pós-graduação, mestrado, doutorado, fazemos no sentido de mostrar aos advogados de todo o estado do Rio Grande do Sul, onde próximo dele a Caixa está presente ofertando essa parceria. Cumprimentos pelo excelente trabalho. Recém começou a gestão e tantos trabalhos já foram feitos e muitos mais virão por aí e a gente vai, aos pouquinhos, divulgando. Um grande abraço, doutora Rosane, e até a nossa próxima oportunidade. Agora eu vou conversar com o doutor Pedro Alfonsim. Obrigada, um abraço. É sempre um prazer falar com o Momento Jurídico. Doutor Pedro Alfonsim, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, que é o grande mentor desta grande festa, juntamente com sua equipe. Ele, que já foi presidente da Comissão Especial dos Jovens Advogados, também está aqui para falar a respeito desta organização, doutor Pedro. Sim, um dos braços da Caixa de Assistência é a questão de congregar os advogados, de fazer as atividades lúdicas. E a festa junina já é uma tradição, já era uma tradição na época do doutor Arnaldo, da Comissão do Jovem Advogado também, e agora a doutora Rosane está dando continuidade para esse trabalho, ela nos designou que nós organizássemos, e realmente aí pelo público, pela adesão dos advogados, foi realmente com um grande êxito, porque nós temos mais de 200 pessoas aí reunidas hoje no galpão aqui da OAB. É uma grande integração, não é, dos advogados com seus familiares. Esta decoração está muito bonita, foi muito bem feita, pensaram em tudo, na ornamentação da mesa, como eu já falei com a doutora Rosane, o pinhão, pipoca, quentão, isso aí, né, tem aí para todos. Tem também as brincadeiras, tem uma cadeia onde estão sendo presos alguém que comete alguma irregularidade, não é? Tem as banquinhas de recadinhos, enfim, tem tudo, pensaram em tudo. Foi muito bacana essa congregação entre a Caixa de Assistência e a Comissão do Jovem Advogado, os membros da Comissão do Jovem Advogado se dispuseram aí a promover brincadeiras com as crianças, os colaboradores da Caixa e da Ordem organizaram muito bem realmente a festa, então eu fico muito satisfeito aí por ver esse resultado, quando a gente faz um trabalho e tem esse retorno da classe. É, cumprimentos então. Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão digital que está sendo buscada, né, a viabilização para que os advogados tenham um trabalho melhor realizado. Nós criamos recentemente, fizemos uma reunião na Caixa de Assistência, onde participaram o secretário-geral Ricardo Beyer, os membros da Comissão de Direito Digital, que o doutor Albornozzi, o doutor Miguel, os conselheiros da Ordem, para a gente fazer esse trabalho e efetivar a inclusão do advogado agora na questão do processo digital. Sim. Nossos próximos passos, agora em julho, a Caixa de Assistência vai lançar um grupo de convênios voltado para a questão do processo digital, de impressoras, scanners e outros itens. Nós vamos lançar também algumas questões importantes, como palestras no interior do Estado da Escola Superior da Advocacia. Nós vamos lançar as questões, a facilitação da certificação digital para o advogado no interior do Estado. Excelente. Então, é um trabalho importante aí que a gente vai realizar também. Então, excelente segundo semestre, né, porque nós já estamos na metade do ano, todos os trabalhos sejam muito bem desenvolvidos. Um grande abraço e cumprimentos pelo seu trabalho, pelo menos assim, da Festa Junina hoje. Está excelente. Obrigado, obrigado, obrigado. Também prestigiando a Festa Junina da Caixa de Assistência dos Advogados da OBRS, doutor Dorival IP, que é conselheiro estadual da OBRS e ex-presidente da subsessão de Cachoeirinha. Como é que tu estás vendo esta Festa Junina tão bem organizada da Caixa de Assistência juntamente com a SEJA? Olha, eu te confesso que estou surpreendido, né, me sentindo um tio aqui nessa maravilha, né. Mas só ver essa participação do jovem advogado é uma coisa que empolga, que emociona, até porque nós acreditamos sempre no futuro, nós precisamos de um bom futuro. E aqui nós estamos vendo ele. Que bom que a Caixa, né, a nossa presidente, nosso vice-presidente, sempre muito ativo, tem tomado essa iniciativa bela de proporcionar isso. Está uma maravilha isso aqui. Muito bem organizado, né, muito bem ornamentado, a decoração perfeita, não é? Espetacular, uma festa muito boa, muito bonita, bons comes e bebes, né. Todos, não é, que tem direito, né, de festas juninas. Mas, doutor IP, nos fale deste projeto da OAB junto com a Caixa de Assistência, que está iniciando agora de interiorização para aproximar mais as entidades dos advogados do interior do Estado. Olha, isso iniciou já com o doutor Lamacchia, né, e juntamente também com o doutor Arnaldo, um belo trabalho. Hoje, né, a presidente Rosane deu mais um ingrediente porque botou mais jovem, delegou mais poderes ainda, né, para essa turma fazer. E eu tenho certeza que esta é a forma de fazer com que o interior se agregue, porque precisa ter uma motivação, porque o trabalho diário é duro, todos nós sabemos. Então, e se for sair daqui uma caravana para ir para o interior para falar de trabalho, é complicado. Agora, essa juventude fazendo isso, esse belo projeto da Caixa, com certeza agrega, faz com que o advogado se sinta mais advogado e com causas boas para se viver a advocacia. Nós vamos aos comerciais e já voltamos, conversando com o doutor João Pedro Lamana Paiva, registrador público e diretor de ensino da FENORI. Obrigado.